Atletas jogaram junto na seleção de base e no internacional, e hoje protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol. Revelou uma forte amizade. Palmeiras e Corinthians são rivais históricos, um dos maiores duelos do futebol mundial. Em dia de derby, todo o estado de São Paulo se molda, transformando a partida em momentos épicos. Neste ano, as equipes se enfrentaram duas vezes. Pelo Campeonato Paulista, um empate memorável por 2 a 2. No Brasileirão, o Verdão venceu o Timão por 2 a 0 no Allianz Parque. O próximo duelo está marcado para 6 de novembro, em Itaquera. Contratado no meio deste ano pelo Palmeiras, vindo do Internacional, o meio-campista Maurício revelou, em entrevista ao TNT Sports, que tem uma forte amizade com Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Palavras de Maurício. Uma amizade muito bonita. Na época que a gente estava no Internacional, mas antes disso a gente estava na seleção. E aí foi lá que despertou o interesse do Internacional e aconteceu tudo. Estava na seleção ainda, disse. Ele foi um fator determinante para eu ter ido pro Internacional porque você vai diretamente para caras que você conhece para saber como é a estrutura, como que é o ambiente. Porque antes de uma mudança você tem que todas as situações, complementou. Então ele desde o começo foi um cara que ajudou bastante quando eu cheguei no Inter. Foi meu companheiro de quarto. Morava no mesmo condomínio. Então a gente sempre era bem próximos, declarou Maurício. Sobre estarem em times rivais, Maurício disse. E hoje, querendo ou não, a gente joga em diferentes equipes que são rivais. Mas dentro de campo cada um vai querer defender a camisa que carrega. É claro que a gente tem uma amizade. Mas a amizade fica pra fora do campo, falou. Ele quer ganhar os jogos que ele disputa. Eu quero ganhar os jogos que eu disputo. Então no momento ali não vai ter amizade. Porque a gente sabe que é a profissão que a gente escolheu e temos que ser profissional ao máximo e isso transcende. Porque a gente sabe que é um clássico que pega fogo concluiu. O jogador recebeu algumas propostas, principalmente após suas boas atuações na Copa América, onde representou a Colômbia. Vai ficar no verdão. Richard Rios chamou a atenção por suas atuações na Copa América. Por isso a imprensa apontou bastante a saída do jogador do Palmeiras para algum clube da Europa neste ano. De acordo com informações, Manchester United, Everton e Leicester da Premier League foram apontados como equipes que sondaram a situação do volante colombiano. Com a janela de transferências já finalizada, veio à tona o plano montado pelo Palmeiras para lidar com o assédio que Richard Rios, que jogará contra o Criciúma, vinha sofrendo nos últimos meses. Desde as primeiras sondagens, o Palmeiras, que recebeu sondagem do PSG, passou a negar completamente qualquer transação. O clube definiu que só liberaria o jogador com o pagamento da multa. No contrato, segundo o portal Trivela, ficou definido o pagamento de 100 milhões de euros, 631 milhões de reais, para liberar Richard Rios, que retorna após a data FIFA para outros clubes. A diretoria continua com a mesma visão. Com o Mundial de Clubes, a comissão técnica vê a importância de manter os seus principais jogadores na equipe. Por isso, essa deve ser a posição do clube na próxima janela. Após a competição, ele pode ser negociado. Não é apenas o contrato que vem garantindo a permanência do jovem na equipe. O Palmeiras teve algumas conversas para alinhar todos os detalhes da permanência de Richard Rios. Segundo as informações, o staff e o jogador entenderam que ele pode ficar ainda mais valorizado se permanecer no clube alviverde. O volante também vê a importância da sua evolução. Após semanas de especulações, o Palmeiras parece ter decidido recuar nas negociações para a contratação do atacante Gabigol do Flamengo. As conversas, que ganharam força em julho deste ano, esfriaram nas últimas semanas e agora, o Verdão estaria explorando outras alternativas para reforçar o elenco na próxima temporada. O jogador, por sua vez, segue focado em suas últimas partidas com o Flamengo em 2024, enquanto seu futuro permanece incerto. Marcos Brás e as negociações em aberto. Recentemente, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, comentou sobre a situação contratual de Gabigol. Ele indicou que a renovação do atacante com o clube rubro-negro é improvável, ainda que não completamente descartada. A declaração foi dada logo após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil, contra o Bahia, o que reacendeu discussões sobre o futuro de Gabigol. Segundo Brás, as renovações no Flamengo são feitas de maneira sistemática, mas ele deixou claro que, no caso de Gabigol, as chances de um novo acordo são reduzidas. Eu acho que isso, dentro da situação que tem hoje, não é nada impossível, mas infelizmente é pouco provável, afirmou o dirigente. Essa postura do Flamengo, aliada à falta de uma resposta concreta de Gabigol ao Palmeiras, fez com que o clube paulista optasse por direcionar suas atenções para outros nomes no mercado. Por que o Palmeiras desistiu de Gabigol? A relação entre o Palmeiras e Gabigol começou com uma proposta de pré-contrato apresentada pelo Verdão em julho de 2024. No entanto, desde então, o atacante não respondeu à oferta, seja de forma positiva ou negativa. Esse silêncio levou à paralisação natural das conversas. Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e, legalmente, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A falta de um acordo definitivo para a renovação com o Flamengo deixa o futuro do atacante em aberto, mas a incerteza gerada em torno dessa situação afastou o interesse do Palmeiras. Internamente, o Palmeiras decidiu buscar outras opções para a posição de centroavante, uma vez que as tratativas com Gabigol não evoluíram. O clube paulista já está de olho em outros nomes que possam reforçar o elenco para a temporada 2025, o que coloca Gabigol em segundo plano no momento. Alternativas para o Palmeiras no mercado de 2025. Com recuo na negociação por Gabigol, o Palmeiras está mapeando o mercado de transferências em busca de um novo centroavante. Alguns nomes já surgem como potenciais alvos do verdão. Pedro Flamengo, apesar de jogar no mesmo clube que Gabigol, Pedro tem se destacado e pode ser uma opção interessante para o Palmeiras. O atacante tem mostrado versatilidade e eficiência no ataque, o que o torna uma alternativa viável. Germán Cano, Fluminense O atacante argentino vive uma excelente fase no Fluminense, sendo um dos principais goleadores da equipe. Seu faro de gol e regularidade fazem dele um alvo interessante para os clubes de ponta do futebol brasileiro. Hulk, Atlético Mineiro, o atacante com vasta experiência internacional e qualidade técnica, é uma opção que o Palmeiras pode explorar. Hulk já demonstrou ser decisivo em competições importantes e pode agregar bastante ao elenco alviverde. Essas opções mostram que o Palmeiras está disposto a investir em um nome de peso para fortalecer o elenco em 2025, ainda mais com a desistência em avançar na negociação com Gabigol. Futuro de Gabigol no Flamengo e no mercado. Enquanto isso, Gabigol segue focado em encerrar bem a temporada com o Flamengo. O atacante tem contrato até dezembro de 2024 e está envolvido nas competições restantes do clube. Apesar de a renovação ser considerada pouco provável, o jogador deve tomar uma decisão sobre seu futuro mais próximo do fim do ano. Além do mercado brasileiro, o atacante também atrai interesse de clubes internacionais. Caso não renove com o Flamengo, Gabigol poderá escolher entre propostas vindas de outras ligas ou até mesmo continuar no futebol brasileiro. Mas em outro clube que tenha um projeto que o agrade. O mercado de transferências, sempre dinâmico, promete ser agitado nos próximos meses e o destino de Gabigol ainda pode reservar surpresas. Até lá, o jogador deverá continuar focado em seus objetivos com o Flamengo, enquanto avalia o melhor caminho para sua carreira. Declarações e o impacto nos bastidores do Flamengo. A fala de Marcos Braz sobre a baixa probabilidade de renovação de Gabigol mexeu não só com a torcida do Flamengo, mas também com os bastidores do futebol brasileiro. O atacante, que tem uma história de sucesso com a camisa rubro-negra, incluindo títulos importantes como o Brasileirão e a Libertadores, sempre foi peça-chave no elenco. No entanto, a incerteza sobre seu futuro no clube coloca uma sombra sobre os próximos passos da diretoria. A torcida do Flamengo ainda espera que haja algum tipo de negociação de última hora que mantenha Gabigol no clube, mas a cada declaração oficial, essa expectativa diminui. A saída do jogador pode marcar o fim de uma era no Flamengo, que terá que buscar um substituto à altura no mercado, caso a renovação realmente não ocorra. O caminho do Palmeiras sem Gabigol. Com foco em novas opções, o Palmeiras deve continuar sua busca por um atacante de peso para 2025. O clube tem a intenção de reforçar seu elenco para as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e outras competições importantes da próxima temporada. A decisão de recuar nas tratativas com Gabigol foi motivada tanto pela falta de resposta do jogador quanto pela necessidade de planejar o futuro com mais segurança. O Palmeiras acredita que explorar outras opções será mais vantajoso a longo prazo, especialmente se conseguir fechar com o jogador que se encaixe no perfil desejado pela qual é a comissão técnica. A janela de transferências e as próximas movimentações. Com a janela de transferências se aproximando, tanto o Gabigol quanto o Palmeiras têm decisões importantes a tomar. Para o atacante, encerrar sua passagem pelo Flamengo com títulos seria a maneira ideal de abrir novas portas, seja no Brasil ou no exterior. Já para o Palmeiras, garantir um reforço de peso na posição de centroavante pode ser fundamental para manter o time competitivo em 2025. As próximas semanas serão decisivas para definir o futuro de Gabigol e as estratégias do Palmeiras no mercado. Até lá, as especulações continuarão a movimentar os bastidores do futebol brasileiro, com novas negociações e possibilidades surgindo a todo momento.